Rua Desembargador Pires de Castro, no aeroporto. Eu estou aqui, aqui parece mais, digamos, um sorteio aqui de loteria, de prêmios, mas não é. São documentos de alunos jogados no chão aqui no Colégio Gaioso e Almendra. Vejam aqui, por exemplo, deixa eu pegar isso aqui, só para mostrar. Processo individual do aluno, está aqui. Gerência de inspeção escolar. Tudo isso aqui está jogado fora, deixa eu ver aqui. O histórico, histórico com documentos aqui. Olha, essa garota aqui, é de lascar. Isso aqui é um documento mostrando o histórico dessa aluna. Olha aqui, identidade, CPF, fácil de ser falsificada então. Olha aqui também, diário de classe, diário de classe, Teresina Piauí. É de lascar, rapaz, 2009, 2009 e a gente fica muito triste. Aqui é processo individual do aluno, também jogado aqui dentro do colégio. É profundamente lamentável. Deixa eu falar com o Neto, vem cá Neto, como é que chegou essa situação, hein? Eles abandonaram, felizmente mudaram para o Cessinha Oliveira, dizendo que ia reformar, que voltaria e nunca. Aqui ficou só de vandos e drogado. A gente mesmo comerciante, como eu sou comerciante aqui, a gente já não abre mais a noite. Porque eles ficam aqui. É assalto 24 horas e nós estamos à mercê dos bandidos. E eu quero mostrar ao colégio como é que está acontecendo. Vamos lá, vamos mostrar ao colégio. Aqui é tudo a documentação jogada no chão, viu? É sinceramente, é de lascar, viu? Olha o colégio aqui, todo quebrado. Olha aqui, quebraram tudo, quebraram o banheiro. Você vê muita coisa aqui, os marginais tomaram de conta. Vamos descer aqui para ver. Agora o dinheiro nosso jogado no ralo. Pior é isso, é o dinheiro que é jogado no ralo, porque é um colégio que poderia perfeitamente estar numa situação bem melhor. Aqui está tudo quebrado. Vamos olhar os banheiros para vocês verem a destruição. Olha aqui como é que está isso aqui. Olha aqui, tudo quebrado, viu? Olha aqui, isso aqui quebrado. Está bem quebrado e os marginais tomando conta, principalmente, principalmente à noite. Olha aqui, peças do vaso sanitário, olha aqui. Tudo quebrado, colégio completamente abandonado. Aí fica difícil, né, Né? Fica muito difícil. A gente, nós aqui, moradores, ainda bem que você vem fazer a reportagem aqui para ver o que o poder público faz pela gente, nós moradores do bairro Aeroporto, porque esse colégio aqui é muito antigo. Eu mesmo estudei aqui. Você estudou aqui? Estudei nesse colégio aqui. Não bate uma tristeza ver isso aqui, né? Com certeza, são eu como toda vizinhança. Aí, portanto, rapaz, é um negócio lamentável. A gente tinha que mostrar isso aqui, não acontece na cidade, para que as pessoas tomem conhecimento do dinheiro que é jogado no lixo. Aqui os marginais vão fumar, chegam aqui para fumar maconha, para fazer tudo quanto não presta. Um colégio que tem nome, que tem tradição, mas infelizmente está jogado na lata do lixo. É o nosso recado. Aí, olha, livro com informações, ciclopédia, né? Muitas informações aqui, é um dos livros que estava lá. E o Galego e o Sandoval São Tiago trouxeram para nós também aqui alguns documentos, que são documentos públicos, né? Alguns aqui a gente não pode nem mostrar, porque tem dados das pessoas, telefone das pessoas, cópia de documento, cópia de identidade, de conta de energia, de luz e água. E, evidentemente, que eu vou até passar de volta, entregar de volta ao Galego. Vou ter medo de pegar a gripe, meu amigo. Entregar de volta ao Galego, para que ele possa devolver esses documentos. Vou gripar, isso aqui é coisa que... Seu botão está estourado. Para a Secretaria de Educação, terça-feira o Galego vai lá, devolver, às sete horas da manhã, para fazer a entrega desses documentos, que são documentos públicos. Em nota, a Secretaria de Educação e Cultura informa que nessa escola funcionava o Centro de Línguas, que foi para uma outra sede. Sobre esse problema, a Seduc irá acionar a polícia e a companhia de policiamento escolar para ter uma segurança no local e evitar invasões. Hoje à tarde, a equipe técnica da Seduc irá fazer uma vistoria no local, onde passa a estudar o que será feito com aquele prédio. Afinal de contas, não é um prédio qualquer, é um prédio público, amplo, preparado para ser uma escola que precisa ser recuperada. Agora, duas coisas que eu não entendo, meu, prezado colega de TV. Primeira coisa, será que não sabiam que o colégio estava abandonado? Pessoal aí, rapaz, não sabia que esse colégio estava abandonado. Eu vi uma sala lá, rapaz, que aconteceu aquela latinha que o cara corta no meio, para usar o crack, uma sala de aula lá. Então, é isso que a gente não entende, é uma situação complicada, eu espero que o pessoal vá lá agora de tarde, para constatar, não há nem o que constatar. As imagens da TV Cidade Verde não mentem, a situação do colégio é de calamidade pública. Documentos de jogar, fiquei impressionado com documentos que foram achados no chão, rapaz. Documentos de alunos, pelo amor de Deus.